Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, tudo bem? Mais uma vez eu retorno para compartilhar, como sempre, uma Palavra de Deus ao seu coração. Meditaremos hoje no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 66 ao 69, que diz assim. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meu querido, a minha geração tem deixado de seguir os caminhos do Mestre Jesus por motivos banais. Se não gostam de uma ministração da Palavra ou algo que esse ou aquele irmão falou ou fez, pronto. Já é motivo mais do que suficiente para deixar de seguir Jesus. E como se a culpa fosse de Jesus, essas pessoas viram as costas e vão procurar outros caminhos. E esses tortuosos caminhos roubam-lhes o que há de principal em suas vidas. A salvação da alma. Sabe, querido, nessa passagem Jesus faz uma pregação que muitos não gostam de ouvir. Aliás, quando prega-se prosperidade, arrebanha-se multidões. Mas quando se prega o caminho a seguir, como ele estava ensinando, muitos acham duro demais e procuram uma estrada nova. Jesus então observa aquela multidão incrédula e ingrata se retirando e pergunta aos doze apóstolos, Vocês também não querem ir? Note que Jesus nunca condicionou o evangelho de prisão, ou seja, ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Pedro dá uma resposta a Jesus em forma de pergunta. Senhor, para quem iremos? E logo depois, em seguida, ele faz uma afirmação maravilhosa. Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, meu querido, em outros caminhos longe de Jesus, você também encontrará vários tipos de palavras. Elogios, bajulação, prosperidade, felicidade, viver a vida livremente, enfim. Tudo isso são coisas passageiras e que alimentam o desejo da carne. Mas o único caminho que te garante vida eterna é o Senhor Jesus. Só ele é o Santo de Deus que pode mudar o seu destino, tanto aqui na terra como em toda a eternidade. A ele a honra e a ele a glória para todos sempre. Amém. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Como é maravilhoso seguir esse caminho trilhado pelo teu Filho Jesus. O caminho que lhe falou que não seria fácil, que seria árduo, mas que a recompensa era eterna. Como é maravilhoso ter um Deus que cuida de nós. Ter alguém que se entregou numa cruz em favor de nós. Não temos outro caminho, Pai. Para nós não há Deus melhor e maior do que o Senhor. É por isso que nós nos colocamos nas tuas mãos, Pai. Para que o Senhor nos guie pelo caminho da justiça. O caminho que leva às muitas moradas celestiais que o teu próprio Filho nos anunciou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, eu vou encerrando por aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só ele leva ao Pai. Nenhum outro caminho pode te garantir a vida eterna. Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão.